Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje conheço o espaço da FanFest, que funciona durante a Copa do Mundo com projeção dos jogos e shows na Orla do Guaíba. Recebemos também o cantor lírico italiano Carlo Colombara e temos as dicas da agenda cultural. E começamos falando de um resgate histórico. As Faculdades de História e Comunicação Social da PUC-RS realizaram, entre os anos 2011 e 2013, uma pesquisa sobre a segunda cadeia da legalidade que ocorreu em 1964. O trabalho se tornou um livro e um DVD que a gente conhece agora. Eu converso com um dos organizadores e pesquisadores, Luciano Kleckner. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Nelson. Muita gente não conhece exatamente o que é a segunda legalidade. Bom, vamos começar com a primeira, então. Houve uma primeira legalidade, aquela que todos nós já ouvimos falar alguma vez, que foi liderada pelo governador Brizola em 1961, que foi por ocasião de quando o Jânio Quadros, o Jânio renunciou e o vice-presidente, que era o Jango, ele estava na China. E na volta do Jango para cá, ele deveria assumir a presidência. Porém, setores do Congresso e setores do Exército queriam impedir a posse dele, tanto que ele governou, em um certo tempo, com um parlamentarismo. Então, houve essa cadeia da legalidade, liderada pelo governador Leonel Brizola, que abrangeu mais de 100 emissoras de rádio de todo o país, inclusive do exterior. Ficaram do lado da legalidade. O que é a legalidade? A legalidade é a posse de Jango, como vice-presidente, assumindo a presidência devido à renúncia do Jânio Quadros. Bem, isso foi a primeira legalidade, de 1961. Mas houve uma segunda legalidade. Essa segunda legalidade ocorreu quando também militares golpistas e partes da sociedade civil, e mesmo da mídia, quiseram depor o presidente João Goulart, quando ele estava no exercício da presidência. E aí se formou uma outra legalidade, esta a partir da prefeitura aqui de Porto Alegre, em que o prefeito Sereno Chese, que foi o único prefeito cassado, liderou essa segunda legalidade. Então é bom assim só a gente conseguir delimitar a primeira legalidade de 1961. E houve, que até tem um livro muito bacana, que é esse livro aqui do Joaquim José Felizardo, que foi meu professor. E esse livro, a pesquisa começou justamente numa aula de história do segundo grau, no Colégio Santo Antônio, ali, que foi laçalista, me dada pelo Felizardo. Então o Felizardo já falava dessa segunda legalidade, mas ela ficou meio perdida no tempo, com informações esparsas, né? E essa pesquisa do jornalismo com a história, então, conseguiu reunir esse material. Bom, essa segunda legalidade aconteceu em que mês? Ela aconteceu no dia 31 de março, 1º, 2º e 3º de abril de 1964. Quer dizer, está completando 50 anos? 50 anos esse ano, né? Aqui, como eu disse, tem relatos esparsos, mas não havia essa reunião, né? E essa reunião, então, foi feita por bolsistas da história e do jornalismo, junto com os professores, né? Luciano Aroni de Abreu, Charles Monteiro, eu e mais dois outros professores da Faculdade de Jornalismo Histórico. E como é que foi esse momento histórico? Como é que foi essa cadeia funcionando? Existia também uma pressão dos militares naquele momento? Sim, existia, tanto que os depoimentos aqui que a gente tem, tem um DVD que a gente conseguiu não só, digamos assim, fazer a degravação dos áudios, como também colocar esses depoimentos à disposição da comunidade, né? E dos interessados dessa área. E um dos depoimentos do professor Sérgio Stosch, né? Da Faculdade de Comunicação, ele era funcionário da Rádio Difusora, que funcionava na Uruguai, bem ao lado da Prefeitura de Porto Alegre. Então, ele disse que houve encontro do Exército com os militantes, né? Os protestantes, na época, que queriam que o Jango permanecesse no poder e não admitiam que ele fosse, então, retirado do poder. Então, houve um conflito ali na frente da Prefeitura e, naquele mesmo momento, o Sereno Chese, o Dilamar Machado, o Brizola chegou a fazer um pronunciamento também, embora muitos das testemunhas dizem que não fazia parte da legalidade, mas ele estava falando para aquela cadeia de rádios, né? Que, claro, não chegou a uma centena de rádios, talvez tenha chegado a 10 ou 15 emissoras de rádio no máximo, né? Que se tem notícia. Bom, você faz um texto, Luciano, que é a segunda cadeia da legalidade, a tentativa de resistência ao golpe, de 1964, na rádio. Então, nesse texto, você busca esses elementos, né? Que estavam ali naquele contexto histórico. E onde você foi buscar, então, as bases, os documentos para essa pesquisa? Bom, nesse livro do Felizardo, né? Na própria fala dele lá nessa aula de segundo grau de história que ele nos deu, né? Deu para toda a turma na época. E também eu comecei a fazer uma pesquisa com testemunhos, né? E foi muito engraçado, porque quando eu estava quase desistindo, porque eu, como eu te disse, tem relatos esparços isso aí. Daí eu conversando, eu estava assim, desolado, assim. Porque a pior coisa para um pesquisador, para um jornalista, é que ele não consegue fechar a sua matéria, né? Então, eu não conseguia fechar esse texto, porque eu não tinha uma testemunha ocular. E conversando com esse meu colega e professor de história, professor de jornalismo, Sérgio Stoche, e ele disse assim, Lucianinho, ele disse assim, por que tu estás tão triste, né? Aquele jeito dele que tu conheces, né? Como ele falava, né? E aí eu disse, ah, eu estou triste porque eu não consigo uma testemunha que tenha presenciado essa cadeia da legalidade de 1964. Ele disse, mas eu estava lá. Ele disse assim, né? Desculpa bater no microfone aqui, mas eu estava lá. E eu digo, mas não é possível, Sérgio, você nunca me contou nada. Então, o sujeito deu aula comigo vinte e tantos anos e eu não sabia que ele tinha sido uma testemunha. Aí foi um relato básico ali, porque a partir dali, então, ele me deu outras pessoas. E a partir desse momento, a gente começou, então, a entrevistar, né? Entrevistei a viúva do Jango, a Maria Tereza Goulart. Entrevistei o Flávio Tavares, Álvaro Petraco. São testemunhas e, ao mesmo tempo, atores da história, né? Porque o Sérgio Stoche estava, inclusive, no dia em que o Exército e a Brigada Militar, que, na época, serviam ao governador Meneghetti. Entraram na Rádio Difusora, que funcionava lá, que hoje é Bandeirantes, né? 640 no dial. Entraram lá e requisitaram as fitas. E as fitas, na verdade, para quem tem, talvez, essa pergunta, o que rodou nessa cadeia da legalidade? Eram os hinos da primeira legalidade. E as falas, claro, aí de atores novos, né? Além do Brizola, também do Sereno Chese, de Lamar Machado e outros políticos que faziam parte, na época, do staff político aqui da região sul. Luciano, fazendo essa ponte, né, entre aquele momento histórico, há 50 anos, e o momento da rádio hoje, né? Você vê que ainda estamos num contexto histórico que a rádio é um grande veículo de mobilização? Ah, sem dúvida. Eu acho que continua sendo. Claro que hoje a rádio está repartida por outras mídias, né? As mídias sociais, tem a televisão, tem a própria internet, Facebook e outras tantas mídias, como eu já disse, mídias sociais. Mas o rádio, saiu uma pesquisa, não sei se tivesse acesso, mas até foi uma pesquisa de que o rádio é o veículo mais ouvido das seis da manhã até as seis da tarde, né? Porque as pessoas, o que acontece? Ontem, casamente, eu estava viajando, fui dar um curso no interior do estado, e aí eu vim às onze da noite, e onze da noite eu escutei numa emissora de rádio, dizendo assim, olha, não sigam pela Castelo Branco, porque na Castelo Branco o pessoal está terminando as obras da Copa e está uma hora o engarrafamento ali. Uft, já dobrei, já mudei meu trajeto. Então, quanto vale essa informação que é dada pelo rádio? Ela é impagável, porque me tirou do engarrafamento, eu estava cansado depois de um dia de trabalho, louco para chegar em casa e descansar. Então, essa pesquisa só corrobora isso, quer dizer, o rádio continua sendo ainda um veículo de força, assim como é a televisão, né? Claro, com a presença das mídias sociais, novas tecnologias, há que se fazer mudanças. Como a televisão passou por digital, e hoje há um impasse, o rádio vai para o digital, não vai para o rádio digital, mas hoje todas essas mídias mesmo, as mídias mais tradicionais, elas têm grande valor. Assim como as mídias novas, não sei se a gente lembra ainda do Second Life. O Second Life chegou e desapareceu. O Farmville, o jogo do Facebook também, surgiu e desapareceu. Então, as mídias surgem, desaparecem e ao mesmo tempo elas se readaptam, se metamorfoseiam. E o rádio prossegue. Exatamente. Luciano, quem quiser encontrar o livro, onde é que é? É na editora da PUC. Tem uma livraria lá, pode fazer o pedido também por reembolso. Ela foi feita pela Evan Graff, é uma editora bem conhecida aqui dos gaúchos, nós gaúchos, uma editora bem gaúcha, em conjunto com a editora da PUC. E como é um projeto da PUC, Newton, só para concluir, é um projeto da PUC, desenvolvido por professores da PUC, inclusive com verbas, incentivos da própria PUC, junto com a CAPES. Então, a gente também resolveu fazer essa coautoria com a editora da PUC. Então, pode ser encontrada na livraria da PUC por reembolso. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. E hoje, com o início da Copa do Mundo, também se inicia um espaço para assistir os jogos em telões e receber diversos shows ali no Amfiteatro Por do Sol. Confira então as atrações da FanFest. FanFest é um grande evento para todas as pessoas da comunidade porto-alegrense, os turistas que vão estar aqui durante a Copa, que pelos cálculos da Secretaria Municipal de Turismo, vão vir cerca de 40 mil pessoas para cá durante os jogos na sede. Então, o objetivo é oferecer um local seguro, com toda a infraestrutura, para que as pessoas possam, além de assistir às atrações artísticas, que vamos ter quase 70 shows aqui durante 25 dias, e também assistir a todos os jogos da Copa desse super telão que temos aqui. Quantas pessoas ficaram envolvidas na organização dessa festa? Como é que foi, desde o início, a organização dessa grande festa? Olha, diretamente umas 50 pessoas ficaram envolvidas na organização, mas indiretamente muitas pessoas, porque todas as secretarias, por exemplo, do município tiveram alguma transversalidade nesse evento, como a drenagem do anfiteatro Pôr do Sol, a parte elétrica que vai ficar de legado, que foi toda trocada aqui, então os próximos shows já vão ter toda uma instalação elétrica nova, essa drenagem que eu falei também vai ser legado. Então, na verdade, o número exato de pessoas envolvidas não dá para dimensionar. O show nacional Cleito e Cledir começa com o show do Borges e convidados, Cadica, Borguete e Gaiteiros Mirins e show de um pagode do show. E na sequência, o que mais vai marcar essa FanFest de atrações? Atrações nacionais confirmadas, Belo, Dudu Nobre, RPM, Armandinho, Banda Eva da Bahia e Tia Garotos. Há uma estimativa de público que vocês esperam? Sim, 20 mil pessoas diárias, com catraca na entrada e na saída, ou seja, sai aí 100, entra mais 100. Dança e cinema são as dicas da nossa agenda de hoje. A partir deste fim de semana pode ser visto o espetáculo Miragem dentro da programação em homenagem aos 40 anos de carreira da coreógrafa Eva Schuh. Miragem une diversas linguagens artísticas para explorar as memórias de uma mulher no interior do estado. O espetáculo pode ser visto às 20 horas na sala 209 da usina do gasômetro. A entrada é franca. Estreia hoje o filme Avante Pôpulo no Cine Bancários. O longa de Mikael Warman apresenta um pai que há 30 anos espera o filho desaparecido na ditadura militar. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com o cantor lírico italiano Carlo Colombara ao vivo aqui no Estação Cultura. É um instante só.